Olá alunos, a gente começa então com a nossa Zoologia 2, a gente vai estar trabalhando então um grupo dos animais deuterostômios, a gente vai dar uma olhada então quem são esses animais deuterostômios e no que eles vão se diversificando, então se vocês forem lembrar, a gente tinha dois grandes grupos de animais bilaterais, um grupo de animais protostômios, foram vistos na Zoologia 1 e agora na Zoologia 2 nós vamos estar trabalhando com os animais deuterostômios que incluem os equinodermas, então as estrelas do mar, oriços do mar, pepinos do mar, também um grupo pouco conhecido chamado de hemicordata e o grupo chamado de cordata dentro do qual nós os animais vertebrados aí, então vamos dar uma olhadinha nisso, então os animais deuterostômios, primeiro a gente precisa entender o que significa esse nome, deuteros significa posterior, estoma ou estomos é boca, boca, estômago, o próprio nome estômago vem dessa palavra aí chamada estoma, então esses são animais que tem né, boca depois, mas como assim boca depois professor? é que a boca é originada depois né, então o primeiro grupo que a gente tinha visto já na Zoologia 1 com o professor Rafael, foi então o grupo dos protostômios, protos anterior, boca antes, então a boca se forma antes no desenvolvimento embrionário desses animais e o grupo que nós vamos ver na Zoologia 2, os deuterostômios, a boca se forma depois, então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas sobre a evolução dos animais ok, aqui na tela a gente consegue ver os organismos então que são unicelulares, que a gente chama então de organismos protistas né, temos protistas fotossintetizantes, protistas autótrofos, heterótrofos, saprófagos né, vários tipos de protistas e temos o desenvolvimento da vida animal né, ou os animais aí, o grupo de organismos pluricelulares e heterotróficos né, que a gente chama de metazoa ou animalha ok, esse grupo né, a gente consegue dividir eles, esse grupo dos metazoários a gente consegue dividir em dois grandes, dois grandes conformações de animais, um tipo de animal que é agregado de células, ou seja, ele não faz tecido, ele não tem desenvolvimento embrionário e é representado pelo filo porífera né, a gente viu isso também lá na Zoologia 1 e os demais animais que tem desenvolvimento embrionário, que formam tecidos, tem camadas germinativas, a gente chama eles de eumetazoa ou os animais verdadeiros, então eles são os demais filos que a gente vê aí. Os eumetazoários são divididos aí em organismos que são diploblásticos, ou seja, aqueles que tem dois tecidos germinativos né, a ectoderme e a endoderme, representados por quinidários e quitenóforos, também vistos lá na Zoologia 1 e por animais que são triploblásticos, ou seja, aqueles que tem três folhetos germinativos. E esses três folhetos germinativos seria então a endoderme, a ectoderme e a grande novidade aí é a mesoderme, então junto com o surgimento da mesoderme aparece também a cefalização e aparece o grande clado de animais bilaterais né, o clado chamado então de bilatéria. Tudo isso foi visto na Zoologia 1, nós estamos recapitulando agora e os bilaterais por sua vez e agora que vem o nosso assunto de interesse da Zoologia 2, os animais bilaterais são divididos em dois grandes grupos, os protostômios ou taxonprotostômia e os deuterostômios que são aqueles que nos interessam agora. Qual que é a diferença professor de protostômio e deuterostômios? Então é aquela história do desenvolvimento da boca, a principal diferença é o desenvolvimento da boca, mas tem outras também que a gente já vai ver. Então os animais protostômios né, a gente no desenvolvimento embrionário a gente tem aqui essa esfera aqui, oca, que é a gástrola né, voltando, relembrando das aulas lá de embriologia, a gástrola e o blastóporo né, o blastóporo então é a boca primordial do desenvolvimento embrionário. Isso é mais ou menos parecido né, em protostômios e deuterostômios. O que muda é a partir de agora né, quando esse animal que é esférico né, esse organismo que é esférico se torna um animal alongado, ou seja, um animal bilateral né, com o surgimento então da mesoderme, esse animal se achata né, e se alonga, sendo que o blastóporo forma a boca nos animais protostômios e o blastóporo original forma o ânus nos animais deuterostômios. Isso é super importante no desenvolvimento da vida animal né. Um grupo aqui dos protostômios então nós temos os insetos, temos os moluscos, as minhocas né, os vermes e aqui no grupo dos deuterostômios temos outros organismos, temos os equinodermos, temos os animais vertebrados, só para lembrar dois. Então a principal diferença é essa, a origem do blastóporo que vai originar a boca ou o blastóporo vai originar o ânus aqui nos animais deuterostômios. Além dessas duas, dessa diferença do blastóporo e sua origem originando a boca ou ânus, temos a diferença também uma inversão aqui ao longo do eixo dorso-ventral desse animal, a estruturação interna dele. Então nos animais protostômios, aqui em vermelho a gente consegue ver o sistema emal ou o sistema sanguíneo desse animal né. Aqui na região posterior dele nós teríamos um coração, isso acontece com as minhocas, acontece com os artrópodos, acontece com os anelídeos, os artrópodos, acontece com outros organismos protostômios, aqueles claro que tem sistema circulatório. E aqui em azul a gente representa o sistema nervoso, o sistema nervoso central, aqui geralmente próximo à faringe na região anterior do corpo e o principal condutor nervoso, o principal nervo desse animal é longitudinal na região ventral do corpo, diferente do que acontece com os deuterostômios, que acontece o contrário, acontece parecido com a gente. Então o coração fica numa posição ventral, o principal vaso sanguíneo também está numa posição ventral em relação ao sistema nervoso. O sistema nervoso então nós temos um gânglio ou um cérebro na porção anterior e o principal nervo, o condutor nervoso fica na posição dorsal dos animais deuterostômios. Então essas são as principais diferenças entre os animais deuterostômios. Além disso temos a diferença também quanto ao surgimento da mesoderme e também quanto ao surgimento do celoma nesses animais. Uma outra diferença entre animais protostômios e deuterostômios está em relação ao desenvolvimento da mesoderme e também a formação do celoma, a cavidade do corpo desses animais. Em animais protostômios, observando aqui em geral, mais uma vez uma gástrola, nós temos uma gástrola aqui, mais uma vez então aqui em amarelo, esverdeado, nós temos a ectoderme, aqui em roxinho eu tenho a endoderme, então a camada interior, e o surgimento da mesoderme agora em azul. São células que migram da porção roxinha aqui, migram da endoderme e se transformam em células que vão estar entre a ecto e a endo, formando então o que a gente chama de mesoderme. Já nos animais deuterostômios, o que acontece é uma invaginação do intestino primitivo, ou da endoderme aqui, formando já uma estrutura com uma cavidade aqui, então formando em azul o que a gente também chama de mesoderme. Voltando aos animais protostômios, essas poucas células que migram aqui, elas vão aumentar em número e vão ocupar toda a região entre a endo e a ectoderme, aqui representado em azul, e o celoma vai ser uma cavitação, ou seja, a criação de um vazio aqui nessa região azul, na região da mesoderme. Enquanto nos animais deuterostômios, a mesoderme já aparece com uma cavidade e essa cavidade vai crescendo até chegar a um resultado relativamente parecido da mesoderme e os celomas. Só que no primeiro caso, o caso dos protostômios, a gente chama ele então de um esquizoceloma. A esquizocelia é aquela fuga das células da endoderme, a migração delas da endoderme formando então a mesoderme. Essa é a esquizocelia, que a gente chama então de uma mesoderme esquizocélica e um celoma esquizocélico, ou um esquizoceloma. Enquanto nos deuterostômios, a gente tem uma mesoderme formada a partir do intestino, então ela é uma enteromesoderme e nós temos um enteroceloma, ou um celoma enterocélico, enteros é o intestino. Ainda pensando nos animais deuterostômios, a gente tem, apresentando quem são os filos que a gente vai ver nessa disciplina, então, são os filos equinodérmata, então representados pelos estrela do mar, oriço do mar, pepino do mar, bolacha da praia, lírio do mar, são organismos marinhos conhecidos aí de quem frequenta bastante o litoral. Um outro filo conhecido que a gente vai estar estudando é o filo hemicordato, até um filo menor, com poucas espécies, e que já foi bastante relacionado, inclusive já foi um dos subfilos do filo cordata, né? Então, o terceiro filo que nós vamos estar vendo é o filo cordata, do qual, então, um dos subfilos é o grupo dos vertebrata, do qual nós fazemos parte, então. Legenda Adriana Zanotto